O Salvador te quer salvar, ó pecador vem sem tardar Recebe no teu coração a gloriosa salvação Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador Ele te ama, hoje te chama com sua voz de amor Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor O Salvador te chama, vem te entregar ao sumo bem A salvação, o dom de Deus, ó Jesus Cristo, Rei dos céus Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador Ele te ama, hoje te chama com sua voz de amor Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor O Salvador chorando está, porque não te entrega já Vem hoje mesmo a Jesus, vem receber celeste luz Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador Ele te ama, hoje te chama com sua voz de amor Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor Jesus salva, Jesus salva, o 그�во Senhor salva, Jesus salva, e ama mor